Olá meus amores, tudo bem por aí? Por aqui nada bem. Hoje cheguei mais cedo do serviço, né? Saí 1h47, graças a Deus, falei eu vou chegar, vou descansar, tomar um banho. Meu povo de Deus! Cheguei em casa 2h20, se eu não me engano, da tarde, né? Fui fazer um café, eis que me explode os postes lá da rua. Uma explosão que parecia fogo de artifício. Resumo, agora 4h46 da tarde e a minha rua inteira sem energia. Eu fedendo o suor do agreste, porque eu trabalhei, suei igual uma louca. E tá lá o carro da Enel pra ligar essa... Olha o barulho dele. E não arruma, gente. Até o fio, parecia um filme de terror, porque o fio partiu, caiu no chão, foi uma explosão. E eu tô aqui quase 5h da tarde sem tomar café, sem tomar banho, e esperando a luz voltar. Sabe Deus que hora se vai voltar. Olha lá. Tá arrumando lá, ó. Agora me diga, se o pobre tem algum tipo de alegria, fiquei tão alegre, gente. Falei, eu vou chegar mais cedo, vou tomar um banho, vou tomar um cafezinho, vou deitar no meu sofá. Tirar um cochilinho, né? Responder meu tic-tac, minhas redes sociais. Tô aqui, esperando o raio deles ligar, pra tomar banho. Tô procurando vela em casa, né, pra ver se tem. E tá um breu dentro de casa. Enquanto ainda tem luz do sol, tá bom. Quero ver quando acabar a luz solar terrestre. E é sobre Alisson, não tá nada bem. Tá no 4G, porque meu Wi-Fi também não tá funcionando. Não sei nem se esse vídeo vale. Mas é isso, né? Eu ia fazer um cafezinho na chaleira elétrica, pra economizar o gás. Vou ter que usar o gás mesmo. E vou pular a partir do banho, né? Vamos pro café primeiro. Se não vi água, é esqueito. Dá bem que eu comprei gás antes de ontem. E é isso, gente. Pobre, só se lasca. Mas tá tudo bem, né, né? Beijo. Curte e comenta. Compartilha. Tchau. Tchau. Tchau.